Jesus no Palácio de Pilatos É você o rei dos judeus? Você diz isso por si mesmo? Ou foram os outros que lhe disseram? Mas o que é isso? Eu não sou judeu! Que crime você cometeu? Meu reino não é deste mundo Ah! Então de fato você é rei É o senhor que está dizendo Nasci neste mundo a fim de dar testemunho da verdade Todo aquele que pertence à verdade Ouve a minha voz Verdade? O que é a verdade? Não está ouvindo as acusações que fazem contra você? Jesus continuou calado Ele estava muito cansado Sentia dores por todo o corpo Todo ano, por ocasião da festa da Páscoa Pilatos costumava soltar algum preso a pedido do povo Barrabás era um prisioneiro muito conhecido Ele tinha fama de perigoso Por isso era temido na região Deus revelou a mulher de Pilatos num sonho Que os judeus haviam entregado Jesus Cristo por inveja Pilatos lembrando-se do sonho da mulher Resolveu dar uma chance a Jesus diante do povo Todo ano eu dou a liberdade a um preso Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Solte Barrabás Solte Barrabás O que vou fazer então com Jesus? Crucifique 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 Morrer Mas que crime ele cometeu? Crucifique Jesus Crucifique Jesus Pilatos estava com medo Não queria que o povo se revoltasse Então mandou trazer água Eu não me responsabilizo pela morte deste inocente Os responsáveis são vocês E o castigo por esta morte caia sobre nós Sobre os nossos filhos Portanto Lavo minhas mãos Barrabás, o bandido, foi libertado Jesus, o filho de Deus, condenado Tinha que morrer na cruz Os soldados arrastaram Jesus para o palácio do governador Lá eles reuniram toda a tropa em volta do mestre Tiraram a sua roupa E depois de açoitá-lo Vestiram o rei de Israel com uma capa vermelha A coroa era de espinhos O cetro Uma vara comum Aí se ajoelharam diante dele Viva o rei dos judeus! Viva! Cuspiam e batiam nele Os soldados tiraram a capa vermelha Devolveram-lhe a túnica Jesus deixou o palácio de Pilatos Pressionado pelos guardas E carregando a cruz no meio da multidão Mais adiante um homem Obrigado pelos soldados Ajudou o mestre Era Simão, o sirineu Jesus foi levado para o Gólgota Chegou exausto Suado A coroa de espinhos Cravada na cabeça Corria muito sangue pelo seu rosto Os soldados deram um vinho amargo para Jesus beber Parecia fel Ele se recusou a tomar Então Friamente Começaram a pregá-lo na cruz A cruz foi colocada no meio de dois ladrões Os soldados dividiram entre si as roupas dele Jogaram os dados Para ver qual a parte de cada um Puseram acima de sua cabeça uma tabuleta Este é Jesus O rei dos judeus Todos que passavam por ali Caçoavam, balançavam a cabeça Você é mesmo filho de Deus? Desça da cruz então Os chefes dos sacerdotes Os professores da lei Os líderes do povo Estes eram os que mais Caçoavam de Jesus Ele salvou os outros Mas não pode salvar a si mesmo Ele não é o Messias prometido? O rei de Israel Se ele tecer agora mesmo da cruz Nós acreditaremos nele Confiou em Deus Ele até disse que era filho de Deus Agora Vamos ver se Deus vai salvá-lo Até um dos ladrões crucificados Jesus desafiou Jesus Você não é o Messias Vamos Quero ver você se salvar Mas o outro ladrão protestou O nosso sofrimento é justo Porém ele não fez nada de mal Jesus Não se esqueça de mim Quando voltar como rei Você estará comigo no paraíso Junto à cruz Estavam o evangelista João E as três Marias A mãe de Jesus A mulher de Clopas E Madalena Jesus olhou para sua mãe Aí está o seu filho João Ele vai cuidar da senhora Ah, estou com muita sede Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Pai Tudo está consumado Em tuas mãos Entrego meu espírito Rasgou-se a cortina do templo A terra tremeu As rochas se partiram Os túmulos bruscamente se abriram Mortos que pertenciam ao povo de Deus Ressuscitaram Saíram dos túmulos Entraram na cidade santa Eles foram vistos por muita gente O oficial do exército romano E os soldados Ficaram apavorados Este homem Era verdadeiramente o filho de Deus Era verdadeiramente o filho de Deus Deu filho de Deus O oficial do exército romano Ficaram apavorado ou na cidade santa O oficial do exército romano Legenda Adriana Zanotto